Não É De Fora É De Dentro Da Gente Que A Nau Inaldita Habita, Repousa, Amor e Hidrogênio Silêncio, Saudade, Soluço, Selênio A Nau permanece mesmo quando vai Secreta-se, curva da gota, se agita Se eleva no ar, resplandece e cai A nave que é mãe Que é filho e é pai É tudo e é nada O povo e ninguém Não É De Fora Que A Nave Vem É De Dentro Do Peito Que A Nave Sai Não É De Fora Que A Nave Vem É De Dentro Do Peito Que A Nave Sai Respirar, navegar é coisíssima igual O ar que ri é o fogo da nau No vale profundo que geme em nós Reside o casulo do cavalo alado Na rainha mãe ou no pobre coitado Ali se espelha a centelha do gás Se é moça ou rapaz, ancião ou criança A chama não cansa De dança na dança A Nave Que É Mãe A Nave Que É Mãe Que É Filho e É Pai Que É Filho e É Pai É Tudo e É Nada É Tudo e É Nada O Povo e Ninguém Não É De Fora Que A Nave Vem É De Dentro Do Peito Que A Nave Sai Não É De Fora Que A Nave Vem É De Dentro Do Peito Que A Nave Sai Não É De Fora Que A Nave Vem